Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Boa tarde, Tanquinho e Tanquinha. Rony falando aqui. Me desculpe o barulho. É que eu estou caminhando enquanto mando esse áudio para você. E, a verdade, o motivo de eu estar gravando esse áudio, estar gravando agora enquanto caminha, é porque aconteceu que eu estava no metrô, respondendo alguns directs no Instagram. E aí eu respondi uma pessoa que falou Nossa, mas um livro digital custa R$ 89,90? É muito caro. E aí isso me inspirou a mandar esse áudio que você está ouvindo agora. E o que acontece? Acontece que caro ou barato é algo bem relativo, bem pessoal. Por exemplo, R$ 89,90 num livro, que no caso não é um livro digital, é um livro físico, pode ser caro para algumas pessoas, pode ser barato para outras. Depende do seu comparativo, depende do que você está acostumado a comprar e depende do que você vai fazer com esse livro e com esse conhecimento. E o mesmo vale para outras coisas, por exemplo, um curso. Um curso, às vezes, dependendo do que for, pode custar R$ 100, R$ 500, R$ 1.000. Isso varia muito. E acontece que isso daí vai variar o preço e algumas pessoas falam Nossa, mas, por exemplo, um curso para ser juiz de futebol. Para que eu vou fazer isso? É um gasto de dinheiro. Mas para alguém que quer ser juiz de futebol, é um curso que vale a pena. Eu e o Guilherme, uma vez, fizemos um curso de degustação de cerveja. E, na época, custou R$ 300, e muita gente acha isso muito caro, e pode ser caro para quem não gosta de cerveja. Mas, para a gente, foi um dinheiro muito bem investido. A gente aproveitou muito o curso e, até hoje, a gente degusta e aprecia muito melhor as cervejas que a gente toma. Então, foi um investimento de uma vez que a gente usufrui dele a cada cerveja. Então, valeu muito a pena. E a mesma coisa com o livro. Se você vai comprar um livro para deixar na estante e não vai usar, realmente, talvez não valha a pena. Mas, agora, se você vai comprar esse livro de receitas, que vem com alguns bônus digitais, que já agregam valor a isso, se você vai usar ele várias vezes na semana para fazer receitas que vão deixar a sua dieta mais gostosa, você vai tirar mais proveito da sua dieta a cada refeição, e você ainda vai emagrecer e melhorar a sua saúde, será que é caro? Ou será que é caro você comprar a barrinha de cereal, margarina que faz bem para o coração, entre aspas, investir em várias coisas assim que, na verdade, não estão te dando saúde? É muito melhor você investir num conhecimento que vai, realmente, mudar a sua saúde, mudar o jeito que você encara a dieta e vai melhorar a sua vida no geral. Então, foi isso que eu respondi para a moça, que caro ou barato é bem relativo, talvez não seja o momento dela comprar o livro, talvez para ela realmente seja caro, talvez ela não tenha tanto comprometimento com a saúde, daquelas pessoas que falam, ah, eu quero emagrecer. É, todo mundo quer ter uma forma melhor, mas nem todo mundo quer investir em ter uma forma melhor. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Cada pessoa sabe suas prioridades do momento e deve ir atrás dessas prioridades. Ah, não, minha prioridade número um no momento é essa, seja emagrecer, seja trocar de carro, seja arranjar um emprego. E vai de acordo com essa prioridade. É, e a gente disponibiliza centenas de receitas gratuitas no YouTube e no nosso site. E se você não quer gastar com receita, tudo bem, você pode ir lá pegar as suas receitas gratuitas. É para isso mesmo que a gente disponibiliza. Para ajudar quem não pode comprar, não pode ou não quer comprar os nossos materiais, que são materiais mais caros, que não são de graça. E tudo bem, por isso que a gente disponibiliza. E era essa a mensagem que eu queria deixar para você realmente avaliar as suas prioridades, para você investir naquilo que vai realmente mudar a sua vida e que é a sua prioridade número um. Ou número dois, pelo menos. Porque geralmente não dá para ter muito mais prioridades que isso ao mesmo tempo, senão elas acabam ficando de lado. você acaba não investindo nem o tempo e nem o dinheiro necessário para fazer dessas suas prioridades, prioridades de verdade. Então é isso, tanquinho e tanquinha. Estou ficando sem fôlego, porque estou aqui na subida da Avenida Pompeia. Está puxada. E eu vou me despedir por aqui. Espero que você tenha um bom final de domingo. E a gente vai se falando ao longo da semana. Um forte abraço! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E a gente vai se inscrever 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 A CIDADE NO BRASIL